Fala galera, beleza? Eu sou o Douglas e hoje galera a gente tá sem o Lucas, infelizmente, mas galera, a gente vai fazer um vídeo de qualquer jeito. Galera, a gente vai fazer os melhores momentos e fique com os melhores momentos. Tchau! Olha o capitão aí, ó. Daniel Costa vai direta pro gol! 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 Do CSA! É gol do Capita! Daniel Costa cobrando falta! Ele mandou a bola pra área, e ela passou por todo mundo, inclusive pelo goleiro de ida! Rafinha. Olha o Rafinha pra cima do Chiquinho, deu um tapa, chegou, cruzamento, Kivel! E essa bola passou perto, muito perto, é escanteio pro CSA! Cruzamento, olha o toque de cabeça na primeira trave, a tentativa ali do Leandro Kivel, linha de fundo! Tiro de meta pro time do Asa, mais uma boa chegada, hein? Autoriza o árbitro! A bola tá rolando, recomeça o jogo no Rei Pelé em Maceió, vamos pro segundo tempo de CSA e Asa! Vai conseguir na base da conversa dar uma melhorada aí no time, olha o Felipe! Matou no peito, bateu, cruzado! A bola passou e foi pela linha de fundo! Em 40 segundos, o Asa já fez mais do que em todo primeiro tempo, hein? Daniel Costa, o autor do gol, capitão do CSA! Ótima abertura, hein? Didira, tem Giva na área, trouxe pra dentro, bateu na trave! Voltou, Daniel Costa pintou o segundo, bateu, espalma a dida! O problema é esse, né? Os iguais a chegar lá, e a resposta do CSA, ela é fulminante! Daniel, ele prefere o toque ali pro Leandro Kivel, devolveu, Giva, a tabela é boa, Leandro Kivel bateu pro gol, a bola passou pertinho e saiu! Bola, troca de passes entre o Leandro Kivel e o Giva! Muito bem, olha o Felipe fez o passe, cruzamento do Coutinho, bola pra área, e a chance é boa, pra fora! Olha o Caporã que acabou de entrar no jogo, perdeu um gol incrível! Olha o lançamento, o Maxwell Samurai chegou, defendeu o Dida! Defendeu o Dida, que defesa espetacular do Dida! Já já o Flávio Araújo vai queimar a segunda alteração, minutinho, Charlene, pintou o segundo! GOOOOOOOL! GOOOOOOOL! Do CSA! Didira! Mandou pra rede com categoria! Olha o lançamento, a chegada é boa, o passe pro Romulo! Opa! GOOOOOOOL! GOOOOOOOL! Do Asa! Romulo! Reta final de jogo, e o Asa desencanta com o gol de Romulo! Será que ainda dá tempo? E o árbitro Francisco do Nascimento termina No Rei Pelé e Maceió Vitória do CSA 2 a 1 Pra cima do Asa Galera, esse foi o vídeo Se você gostou, não se esqueça de deixar seu like Se inscrever no canal, beleza? Partiu e tchau! E aí